E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre bicicletas até mil reais. Então fica ligado aí, vamos entender melhor um pouco esse conceito. Vamos lá, roda a vinheta! Então galera, pra gente falar um pouco sobre a bicicleta de mil reais, a gente tem que entender um pouco o conceito do uso dessa bicicleta. Então assim, existe dois tipos de conceito de uso aqui na minha cidade. Claro, você que mora em uma cidade um pouco maior, você pode ter mais usos pra essa bike. Mas no nosso caso, existe dois tipos de uso, que é o uso de bicicletas pra trabalho, que não é o caso que a gente vai falar hoje. E o uso de bicicletas pra uso recreacional, ou seja, pegar uma estrada de chão, fazer um uso misto de terra, fazer um uso um pouco mais acentuado. Então assim, a nível de uso urbano, show, você pode comprar uma bike de mil reais tranquilamente que ela vai te suprir. Agora vamos lá pra você que quer fazer um uso um pouco mais acentuado. Você quer pegar uma estrada de chão, fazer uns 30 quilômetros, pegar um asfalto um pouco mais longe. Então, sobre esse uso, Herbert, você não faz bicicletas até mil reais pra uso de cidade, pra uso de trilha e tal. Pessoal, não tem como você comprar uma bicicleta nova, não tem como. É impossível, falando a custo financeiro. Não tem como você comprar uma bicicleta até mil reais, nova, que suporte fazer trilha. Isso é a mesma coisa que falar sobre o Papai Noel e a Fada do Dente. É mentira. Se alguém te falar, ah, bicicleta é mil reais e tal, dá pra fazer trilha. Pessoal, você pode fazer, você vai conseguir e tal. Só que, se você andar numa bike que seja dois mil reais, vamos pegar um exemplo aqui, uma Oji Hacker HDS. Você vai sentir a diferença que é gigantesca. Por quê? Essa bicicleta já é feita pro uso um pouco mais acentuado. Enquanto a linha de peças que a gente consegue montar em bicicletas até mil, mil e duzentos reais, não tem como fazer um uso mais acentuado sem você ter um problema na transmissão, problema no freio, a bike precisar fazer regulagem direto. Então, assim, vai. Vai. Assim como se você quiser pegar um Uno e colocar numa estrada de chão. Pegar um Uno e meter numa trilha. Só que, ele não foi feito praquilo. Ele vai começar a bater todos os plásticos que tem dentro. Vai começar a soltar todos os parafusos. Diferente de você comprar um Jeep e meter o Jeep na estrada de chão. Ele foi feito praquilo. Então, basicamente é isso. Ou, outro exemplo, vamos lá. Você compra uma B100 e vai fazer mil e quinhentos quilômetros com a B100. Você vai chegar moído. Por quê? Ela não é feita pra aquele uso. Então, vamos lá. Essa questão de bicicletas até mil reais. Herbert, eu quero comprar. Não tenho mais que isso. Seminova. Não tenho o que fazer. É bicicleta seminova. Então, eu já fiz alguns vídeos no canal aqui falando sobre bikes nessa linha de preço. Então, assim, você vai lá, procura uma 26 com a qualidade de peças mais top. Ou até mesmo uma 29, que são bicicletas com um ano, dois anos de uso. Uma bike que custava R$2.100, R$2.200, que hoje estão vendendo ela R$1.200, R$1.000, porque a desvalorização da bicicleta é alta. Então, às vezes você encontra essa bicicleta seminova no OLX, no Marketplace do Facebook, ou até mesmo aqui lá no Mercado Livre. Então, enfim, tem N números hoje de plataformas online de produtos usados que você encontra bicicletas legais com um bom custo-benefício. Ah, o que eu devo exigir, Herbert, de uma bicicleta, quando eu quero uma bicicleta para mim fazer um uso um pouco mais acentuado? Você tem que exigir, pelo menos, um sistema K7. O cubo dela seja um sistema K7, de 8 velocidades ou mais, ou seja, 24, 27 marchas. Você tem que exigir aí, pelo menos, um freio a disco. Pode ser mecânico, mas que seja de qualidade. Então, um freio a disco mecânico da Shimano, ou da TRP, ou da Tectro, uma linha de freio a disco, no mínimo, um mecânico de qualidade, ou até mesmo um hidráulico. Então, às vezes, você encontra algo com hidráulico já com esse nível de custo-benefício. E uma suspensão que tenha, pelo menos, um sistema de trava, que você vai pegar uma suspensão já com a qualidade um pouco melhor. Então, essa questão de bicicletas, até esse valor, guia definitivo aqui. É, não tem como comprar nova. Ah, tem, vou comprar uma nova, tal, tal. Beleza, mas você fica ciente que essa bike, mais cedo ou mais tarde, daqui 3, 6 meses, ela vai te deixar na mão. Vai estourar uma catraca, vai acontecer algum problema. Então, isso não tem como fazer. Eu já tentei rodar, já tem muita gente que compra bicicleta aqui na loja. Eu trabalho aqui na loja há 10 anos já, e desde sempre, sempre a mesma coisa. A gente tem bicicletas aqui, até mil reais, bicicletas do quadro absoluto, 21 marcha, freio a disco. Tá, a bike legal, né? Olhando visualmente, legal. Só que a hora que coloca lá na trilha, na estrada de chão, a bike começa a dar problema. Por quê? Porque ela não é feita para aquele uso. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Quanto à questão de uso urbano, é diferente. Então, se você quer uma bicicleta para uso urbano, uma bike dessa de Milão vai te suprir tranquilamente. Por quê? As peças delas são feitas para o uso urbano. Você não vai ter aquele uso de 3 horas consecutivos. Então, você vai ir para o trabalho, vai voltar, vai fazer um passeio de 1 hora ali na ciclovia, ou no asfalto e tal. Nada que exija muito da bicicleta. Então, para você que quer uma bicicleta para uso de cidade, para uso urbano, recreacional, legal, a bike vai te suprir. Já, como eu falei, para uso de terra, de estrada de chão, não dá. Se você só tem esse valor para investir, parte para uma usada que você vai fazer um bom negócio. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem bastante informação aqui para você que está começando. Tem muita informação legal, modelos de bicicletas, lançamentos, dicas para você que quer ver como que funciona para trocar uma câmera, para remendar uma câmera. Então, tem bastante informação aqui no canal. Dá uma olhada aí. Valeu, muito obrigado por nos assistir. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like no vídeo, seguir a gente lá no Instagram, que tem bastante coisa legal lá no Instagram. Valeu, falou e até mais!